Quem mandou trazer a carga de pimentas hoje? Quem foi? Eu falei claramente que em três dias eu queria essa carga aqui. Em três dias, não hoje. A pimenta já está madura. Também não precisa ficar assim. E quem foi que pediu a sua opinião? E ainda estão parados aqui? Vambora, vamos trabalhar. Pelo amor de Deus. Era só o que me faltava. O que? O que aconteceu? Tá fazendo o que aqui? O que? Vai me expulsar também? Ai, Gael. Eu realmente tenho muita pena de ver nisso que você se transformou. Olha só o que você fez. Se tornou uma pessoa fria. Cheia de... Cheia de ressentimentos e de... Para por aí, tá? Para. Ninguém nasce assim, não. As pessoas vão mudando com as coisas que acontecem na vida. Mas o que você pode saber disso? Olha, é muito fácil solucionar o seu problema. Se você não gosta de como eu sou hoje, é só não chegar mais perto de mim, Paloma. E pronto. Não, não pense que eu estou te perseguindo. Se eu estou dizendo isso, é porque apesar de todas as coisas que aconteceram... me preocupo com você, Gael. Não gosto de te ver assim. Ai, você acha que eu gosto de me ver assim? Você acha que eu... Acha que eu posso evitar? Por um acaso você não ficou sabendo? O quê? O quê? Que aquele que se dizia meu melhor amigo roubou a mulher que eu amo. Vai dizer que não sabia. Não se faça de bobo, Gael. Não se faça de bobo. Independente do que o Damião fez, você sabe perfeitamente que a Elisa ama ele. Por que não os deixa viver em paz? E não tenta fazer o mesmo. Era o que você queria. Era o que queria. É ou não? Não. Ah, não. Não. Eu não quero que você me veja como alternativa, Gael. Claro que não. Porque já está comprometida com o grande engenheiro Henrique Tovar. Para a sua informação, o grande engenheiro Henrique Tovar e eu não vamos nos casar. Não estamos mais juntos. Oh, Paloma, eu sinto muito, de verdade. Porque se você fez tudo isso, pensando que por tudo o que aconteceu, eu ia correr para os seus braços para me consolar. Ai, Gael. Está muito enganada. Porque não é você. Que fique bem claro, não é você. É a Elisa, a mulher que eu amo. E eu juro por Deus que eu vou tirar o Damião do meu caminho. Porque eu não vou. Eu não vou permitir que ninguém me impeça de estar com ela. Entendeu agora? Agora pode me deixar trabalhar. Sim. Ah! 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 E aí